Eu tive três namoradas em minha vida A primeira foi Rosana com cinco aninhos Eu tinha a idade dela e imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho Um dia ela foi embora eu fiquei chorando O primeiro desengano eu senti vencedor Na inocência de criança não compreendi Por que a vida quebrou o nosso brinquedo A segunda namorada durou bem menos Eu tinha quatorze anos e ela também Me lembro o quanto sofremos na despedida Por entender os espinhos que a vida tem Eu sabia que ao perder um amor na vida É bem difícil um dia recuperar E só encontrei de novo nos braços de outro Quando ela entrava na igreja para se casar A terceira eu já tinha e aos vinte anos E essa Deus a levou para nunca mais Conheci o golpe maior que eu tive na vida Por morarmos em dois mundos tão desigual A primeira posso um dia encontrar ainda A segunda pode um dia se divorciar A terceira nunca mais eu veria em porquê Na do céu não há caminho para regressar Oh, bem-vinda!